E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço Hoje aqui no Curral do Ceolala, na cidade de Frei Miguelinho, mostrando pra vocês aqui O Ceolala tá com a bezerrada diferenciada, benzo deus, eu penso numa garrotada eixa, eixa de verdade Hoje 25 de junho, o ano é 2024, trazendo pra vocês mais esse conteúdo Agradecendo a todos vocês que acompanham o canal, de azer pra não esquecer ninguém Bezerrada diferenciada, boa, boa de verdade pessoal, a bezerrada, eixa Ceolala com uma bezerrada boa, boa de luxo, sempre toda terça-feira ele tem gado bom pra vender aqui Todo sábado ele vai lá pra vertentes também, bezerrada eixa, eixa de luxo Ele tá separando um gado aqui pra o cidadão, freguês, são 19, 19 bezerros, capa de revista aqui pessoal 18? Lotezinho com 18 aqui, um cidadão já marcou aqui, vai vender agora 18 bezerros, capa de mel pessoal, boa, boa de luxo Bezerrada aqui já, em média fazendo de 9, 10 arrobas pra frente Tem os maiores né, tem os menores, sempre desse jeito aqui Bezerrada boa, boa de luxo pessoal, eixa, vai marcar o freguê aqui Um gado bom pessoal, eixa, manda um alô a todos vocês Mandar o pessoal de Santa Maria do Cambucá que me acompanha aí Casinhas, Vertentes do Lério, Santa Cruz, Camusim de São Félix também acompanhando a gente Pessoal de Camaragibe, Pau Dalho, Lagoa do Carro também acompanhando a gente Carpina, Vitória do Santo Tantão, enfim, todos vocês, tá certo pessoal? E seu Lala tem gado de todo preço aqui, tem menor, tem maior, tem 2, 2, 200, 2, 500 Todo preço ele tem gado aqui, só vim pra curral, seu Lala tem coisa boa Ó pessoal, todo outro lado aqui do curral do seu Lala, seu Lala tem outros maiores aqui também Tem os menores, tem os menorzinhos aqui, tem todo preço do seu Lala, tá certo? Tem bezerra de 1,800, de 2, 2, 500, 2, 200, 3, 500, de 3 Quem em dia é o cliente, chegou aqui no curral, tá certo? Tem uma bezerrada boa, graúda, tanto pra confinamento, como pra coxo, como vocês estão vendo aqui Tem uns nelorim, bezerrada boa, boa diferenciada aqui no curral do seu Lala, tá certo? Por isso quem faz é o cliente, como ele disse Vem pra cá, toda terça-feira aqui na cidade de Freire Miguelinho Todo sábado lá em Vertentes ele tem também Este de luxo o gado, vem pra cá, compra coisa boa e o preço, pessoal Tem um menorzinho, tem um maior assim, se você quiser botar no confinamento ou pra solta Quem fala o preço é o cliente aqui no curral do seu Lala, beleza pessoal? Pode vir pra cá Quem quiser comprar ele aí é R$ 97,24 R$ 94,27,60,49 R$ 94,27,60,49, beleza? Só ouro Ó pessoal, torama é boa aqui do seu Lala Essa é uma agarrotada aí, eixo de luxo, boa de luxo Ó pessoal, filmando aqui de cima pra vocês verem Hoje tem lama no curral, bastante lama no curral, aqui no curral do seu Lala Bastante chuva na região, graças a Deus Bezerrada boa, boa diferenciada, pessoal Quem diz o preço é o cliente R$ 2,200, R$ 2,500, de dois os menorzinhos Ali do outro lado também tem os menorzinhos pra vender Esse aí é o meio perigoso, é o amarelo Ah, ficou no curral, foi Tinha um, o seu ano passado, aquele era meio de andado, né? Era um amarelo aí Tinha um boião aqui, o seu ano passado, pessoal Era um cruzado de giz, né? Esse aí é bem manzinho, né? Muito bem, tem um tourão muito bom ali pra render também, pessoal Muito gado aqui em seu Lala, tá certo? Deserrada boa de luxo Eu vou ali na praça conversar com o menino ali também Que ali eles vendem cabra, boda ali também na praça pra vender Bizerrada extra de verdade aqui no curral do seu Lala Boa de luxo aqui, ó Pensa numa bizerrada boa Agradei desse que tem um F1J aqui nas costas Não é nem um branco, é um amarelo bom de verdade Tem um branquinho bem feitinho também, com um cupim bem feito aqui, ó Pensa numa bizerrada boa, boa de luxo, pessoal Extra, o gado é bom, o gado é bom Jig, 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 jig Ó, pessoal, aí no centro aqui da cidade de Frei Miguelinho, aqui na praça, do lado, próximo ao curral do seu lado, o pessoal tá as criações pra vender também, ó. Tem ovelhinha pra vender, tem cabra pra vender. Essa coisa é boa, pessoal, aqui, ó. Sei quem é os proprietários aqui, não, que deu uma saída. Tá ali do outro lado, mas a gente mostra pra vocês as criações, tá certo? Tem duas marranzinhas de ovelha pra vender aqui. Tem cabra, tem bode. O pessoal tá com os mangaleis também, tem uns cabritos. Olha lá, repital, ali. Pital é o cotador de terra, viu? Voltei. É doidinho. Acho que ele não tomou o remédio dele hoje, não. Isso é uma resenha. Ele tá cortando terra também, graças a Deus, chovendo. Chegou o pital, cortador de terra. Saudades dos meus amigos aí, viu? Muito bem. Voltou, voltou. Graças a Deus. Dois advogados resolveu minha parada, eu tô na luta, tu. Tá na luta. E você tá bonzinho? Tá bom, graças a Deus. Um abraço a todo mundo que assiste o canal dele aí. Tomou um cafezinho certinho já hoje? Eu tomei, foi um quartinho. Olha o senhor, velho. Tô na ativa. Tô na ativa, bora lá mostrar um pouco. Duas capas de melo e bolo de carne. Tem mais duas ali, tem um casaco de cabelo ali. Bora fazer a propaganda, vem assim bora. Vem que eu vou ali acompanhando. Tô de pé. Tá de pé? Mas se Deus quiser eu me monto demais. Mas tem nada não. Vagazinho vai e vem, né? Vou ver o terreno de novo. Já tô na ativa, negociando. Graças a Deus. E tô indo embora contra a terra daqui a pouco. Se Deus quiser. Plantar um milim. Dilala, dilala. Dilala? Gente boa, acaba bom. Muito bem. Olha aí, mostra aí pro povo. Examine aí, ó. Maninha, olha. Uma ovelha e um burrego bom. Capa de imbéco. Uma ovelha gorda? Passa 30 quilos. Garantida. Um burrego aí, ó. Burrego bom também. Burrego bom também, né? Três cento e cinquenta a pedida. Quatro cento e cinquenta pra vender livreiro. Corrego bom. E tem ali, ó. Três cento e setenta. Duas manteigas ali, três cento e setenta. Duas manteigas. Duas manteigas. Benzadeu, aqui, ó. Benzadeu, benzadeu. Quem quiser um bolso bom. Três cento e setenta as becas. Bora o meu amigo Isaac. Primeiro a minha joia. Senhores, tudo bom? Primeiro, bom dia. Bom de verdade. Dê, Pitão. Quem quiser uma parinha de bolha. A mãe dela parida. Quatro quilos de leite. Só branco. A mãe dela, benzadeu. Certo. Quanto? Quatro cento pra vender livreiro. Isso era oito cento. É pra vender por quatro cento. Hoje é queima. É queima, né, Pitão? Muito bem, ó, Pitão. Valeu, Pitão. Obrigado pela atenção. Pitão é uma fera, pessoal. Filha de cabra leiteira aqui. Essas duas aqui, pessoal. Quatrocentos reais a pedida. Eita, Pitão desenrolado da água. Linda, linda de verdade. Benzadeu. Olha que coisa linda. Filha de cabra leiteira. A mãe dela ajudando quatro litros de leite. Garantido, né? Pitão falou, a gente tá assinando embaixo aqui. Olha, Isaco, futuras pra tirar leite daqui uns dois anos, né? Vem mais de aí. Graças a Deus. Um milhão de caixinha só mesmo. Deu de caixinha é muito bem. Falar no nome dele, né? Falar no nome dele, pronto. E esse é o Pitão engraçado da água. Sempre tem, pessoal. Dá pra burreira aí, pessoal. Sempre tem, pessoal. Bastante criações aqui em Frêmio Miguel. Tem cabra, ovelha, Pitão que faz a alegria do pessoal aqui, né, Pitão? Pitão é uma graça. Por isso os católicos tavam mais eu. Cortando terra, viu, graças a Deus. Aqui nós terminemos no domingo, seis e meia da noite. Muito bem. Se você cortar com uma hora, faça propaganda aqui, homem. Não, eu não sei a como é, não. Eu sou motorista, eu não sei a como. Ah, sim, tá certo. Você trabalha no trator, mas tá certo. Agora o menino trabalha de verdade, os meninos também. Mas você também, você é desenrolado. São desenrolado você também. Tratorzão, tratorzão. Dá pulo e sai derrota das mãos. Tratorzão grande. Muito bem. Pitão tem coisa boa, pessoal. Vem pra Frêmio Miguelinho. Você vai pra loja? Toda terça Pitão tem criação boa de verdade aqui. Só não chegue mais, viu? Certo. Tá sem o transporte no momento, né? Mas tá bom. Mandar um abraço para os nossos amigos do grupo lá, né? Bento. Bento, nunca mais vem pra cá. Tira uma horinha, Bento. Vem pra cá, Bento. Sim, a gente tá mandando comer uma carninha agora. A gente combina, nós vem, se Deus quiser. Doja 8. A gente combina, dando certo, nós vem na hora. Doja 8. Tu tem tempo, doja 8? Só sei uma segunda, né? Porque depende dos meus serviços, pode adiantar pra hoje, né? Ah, foi doja 8. A gente se combina. Umas 10 horas. A gente se combina, se Deus quiser. Seu Bento tá convidado, viu? Muito bem. Vem-se embora, Bento. Você não vem se não quiser. É verdade. Mas foi chamado. Valeu, Pital. Se ele não vir, só ele que não vai. Paciência, né? De jeito. Valeu, Pital. Ó, pessoal. Criação boa, Pital tem. Ovelha carneira, tem as cabriquinhas pra vender também ali. Filhas de cabra leiteira garantida. Olha, seu Zezinho, minha joia. Zezinho tem uma figura valorosa. Ovelhinha pra vender também, a 307. Tem todo preço que tem aqui em Frei Miguelinho. Vem pra cá. Comprar bonho o preço, pessoal. Cuide. É só o ouro aqui em Frei Miguelinho. Bastante criações. Sim, pessoal. Lembrando de vocês vindo aqui na cidade de Frei Miguelinho. Dá uma passadinha aqui no abatedouro Morotó. Você encontra galinha boa de qualidade abatida aqui na hora, pessoal. Galinhas de qualidade, preço. Tudo de bom, viu? A cada galinha boa de luxo aqui. Galinha graúda boa de verdade. Pessoal, toda terça-feira faz fila aqui no comércio. Nossa amiga aqui também. Tanto faz entregar vivos e abatidas. Todo jeito é minha joia. Diga aí. A gente vive com abatidas em toda a região. Surubim, Seperturim, Vertense, Toritão. Que manda aqui o cliente. Muito bem. Só ligar. O DDD é 819-7107-4882. Fala com o Rio Morotó. Querendo comprar galinha boa, fresca, abatida na hora. Só falar com a gente. Na hora, minha joia. Viva também. Melhor galinha da região aqui. O Cadu Morotó. É desenrolado. Valeu. E a cliente tá aí. Atendê-la aí. Valeu. Tudo de bom. Sim, pessoal. E tem além do gado, né? Gado e caprinos aqui em Frêmio Miguelinho. Acontece a Feira Livre da cidade também. Frutas e Verduras. Uma das melhores feiras da região. Vem pra cá também. Não tiver som ligado, eu vou fazer um vídeo da feira pra vocês também. Tá certo? Beleza? Banana boa pra vender. Muita coisa boa aqui em Frêmio Miguelinho. Vem pra cá. Show aí ali no Curral do Seu Lala. Terminado de filmar o gado ali. Tem muita coisa boa aqui em Frêmio Miguelinho. Ó, pessoal. Finalizando um vídeo aqui no Curral do Seu Lala, tá certo? Bezerrada boa de verdade aqui, como vocês podem ver. É um gado bom diferenciado, pessoal. Deixa eu fechar a porteira aqui. Pera aí. Qualquer coisa eu já dou um pulo aqui e já subo aqui no Curral. Seu Lala sempre tem muito gado bom pra vender. Beleza, pessoal? Vem pra cá. Comprar bonho o preço. Seu Lala tem, tá certo? Ele saiu e foi comer um cuscuzinho ali, que é de leite também. Vou fazer isso daqui a pouco. Jazim também. Uma bezerrada boa graúda, né, pessoal? Todo tamanho e preço. Isso aqui é meio de anadinho, já tô com o pé no Curral aqui. Se eu dou um pulo aqui, o celular cair que cai. Eu não me pegando é o que vale, né, minha joia? Isso, Lala. Uma bezerrada boa de luxo, pessoal. Uma bezerra muito boa do Seu Lala. Tem os maiores, menores. Todo preço ele tem pra vender aqui. R$2,200, R$2,100, R$2,500. Quem é o tamanho do gado e o preço é o cliente. Chega pra cá, tem os menorzinhos ali do outro lado. Tem os maiores ali de R$3, R$3,500. Todo preço ele tem. Você vai chegar no Curral, conversar com ele aqui. Fazer o choro, como se diz, levar gado pra casa. O pizinho bem feito, alinhado. Perna grossa, comprido. Barbela boa, cabecinha pequena. Lado bom, bom de luxo. Desde já, agradeço a todos vocês que acompanham aqui o canal. Que Deus abençoe a todos aí o pessoal que me acompanha. Frei Miguelinho, pessoal do Lagoa de João Carlos, Sítio de Sete Ranchos. Pessoal aí das placas, Xando Carmo. Frei Miguelinho em geral. Muito obrigado mesmo, pessoal. Pelo carinho, pela atenção de vocês, beleza? Vamos simbora. Arrasta o dedo no like. Cuida, cuida na luta. Valeu, cuida. Arrasta o dedo no like. Arrasta o dedo no like.